Música Muita atenção motoristas, na noite desta quarta-feira dia 6, um seguidor procurou a nossa redação para fazer um alerta aos motoristas que transitam pela encruzilhada da rua José Vieira com a avenida Raimunda Rodrigues. Mais precisamente, na encruzilhada que fica ao lado do Parque de Vaquejada Zezé Rocha. Segundo as informações enviadas à nossa redação, a tampa de um bueiro, que fica localizado no centro da encruzilhada, está solta, podendo causar graves acidentes. A nossa equipe entrou em contato com a Companhia de Saneamento Básico de Segipe, a Dezo, que informou que irá até o local resolver o problema. Música